Começando mais um vídeo para o canal, o vídeo de hoje é as imagens mais incríveis dos bichos da natureza Aí tem vários tipos, as imagens mais top, todos os bichos que foram gravados dessa vez É a zona reflectiva dos bichos da natureza, tem onça, bastante imagens de onça aí, dos bichos das onças Porcão e outros bichos top demais, tem muitos bichos mesmo, os melhores imagens, se vocês gostarem assistem o vídeo E vamos para o vídeo, tem todo tipo de bicho da natureza, aqui é na trilha que eu ando, aqui é onde as onças andam E todos os bichos andam nessa trilha, as melhores imagens estão aí para vocês assistirem No começo vai vir a imagem da onça pintada no barreiro, olha ela chegando aí, muito top Tem outro vídeo das onças pintadas aí, tem vários Tchau 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 Tchau